Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera, é um vídeo rápido, não pretendo demorar. Eu tenho certeza que muitos de vocês vieram aqui no vídeo pelo título de jogo grátis. Sim, mais jogo grátis. Eu sempre informo vocês aqui no canal quando rola jogos grátis e tal. Por mais que seja por tempo limitado, seja pra sempre, sei lá, enfim. Desta vez aqui é um jogaço de graça mano, só que é por tempo temporário. Já está disponível a partir de hoje, dia 5, no Xbox One inclusive, tá? Já começou hoje, dia 5 de julho, no dia que esse vídeo está sendo pra vocês. Porém tarde, mas está saindo. E vai até o dia 9 desse mês de julho, que dá na segunda-feira. Ou seja, tem amanhã sexta, pra quem está vendo o vídeo. Sábado e domingo, e segunda. São 4 dias pra jogar, se você já está vendo o vídeo, está interessado no jogo, mano. Já baixa aí, já deixa baixando aí na madrugada, se caso a internet for um pouco ruim, não sei. Essa versão do Rocket League é a versão free-ranked. Mano, Rocket League é um jogo muito bom. É um jogo de futebol de carrinhos e tal. Tem ele no meu Playstation 4. É um jogo muito viciante. Faz um grande sucesso também. Ele é online. Cara, é muito divertido. Pra quem não conhece, baixa e experimenta, que vocês vão gostar, que eu tenho certeza. Se não gostar, exclui, não custou nada, foi de graça. E é isso então. Se eu não me engano, é só no Xbox One mesmo, que está de graça. Vou confirmar aqui. Se tiver no Playstation 4, vai estar aqui na anotação, corrigindo aqui, tá bom? Porque é onde eu vi, só fala Xbox One, tá? Então é isso a informação. Espero que vocês tenham gostado. Gostou então, clica aqui embaixo no gostei, se ainda não clicou. E se inscreve no canal, se caso você é novo, porque são vídeos novos aqui todos os dias. E me segue no Twitter. Que tá aí na descrição. E no Instagram, que eu uso bastante. Troca ideia com a galera lá e tal. Tá aí na descrição. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.